Salve, salve rapaziada, Marcos Nogueira do canal Garden Bulls Canyon Antes de começar o vídeo, eu vou pedir para você já afundar o dedo no like Se inscreve no canal, assina o sininho e compartilha com os amigos E ajuda a divulgar o nosso trabalho Galera, vou fazer um vídeozinho aqui hoje, na verdade um vídeo até mais longo De como eu seleciono os meus cães para a pista Vou pegar os filhotes da Atena aqui para começar a trabalhar Vou mostrar para vocês um pouco do Geri da Atena Então, assim, não sou um handler, sou criador Espero poder ajudar E peço desde já desculpa aí pelas falhas Todo o respeito aos amigos profissionais da área Os handlers, né? Fábio Lima Meu mestre Bruno Castro Galera, me perdoem Mas a ideia é mostrar aqui para os amigos Um pouquinho de como a gente trabalha Dá uma luz aí Tá? Vamos lá! Então pessoal, antes de começar o vídeo Quero mostrar para vocês o que eu vou procurar nos cães Como eu vou selecionar esses dogs Primeiro, movimentação Vou observar como eles andam Vou observar o seu temperamento Que a gente chama de drive Eu preciso de cães que sejam corajosos Que gostem de se aparecer Que sejam cães confiantes Acho que a palavra é essa São cães confiantes E eu preciso de um cão Que tenha uma linha de dor superior Bem desenhada É uma angulação de traseira bacana A gente vai avaliar jarrete Ver se o cachorrinho fecha jarrete Se não Apesar de serem muito novos Isso pode mudar mais para frente Ele fechando um pouquinho Pode ser que mude com a idade Mas a gente já começa a trabalhar Já selecionando os cães mais próximos da perfeição Próximo do que a gente deseja Então assim O mais importante nisso tudo É o drive Eu tenho cães aqui muito bons Eu tenho a Atena que para mim É a cadela mais bem conformada que eu tenho Uma cadela que se movimenta muito bem Uma cadela com angulações perfeitas Mas tem dia que ela não quer se apresentar Então isso compromete as vezes A gente ganha muito o melhor da raça Mas quando chega no best show Falta um pouco Acaba faltando um pouco Por falta desse brilho Que já sobra no Geri O Geri é um cão que gosta muito de pista Que quando ele vai para se apresentar O cachorro muda Ele vira outro dog Ele gosta de aparecer Ele sabe que aquela hora é a hora do show Isso é impressionante É muito legal Quem observou o Geri Já teve a oportunidade de ver o Geri nas pistas Sabe o que eu estou falando Eu vou fazer uma movimentação com ele aqui também Vou fazer uma com a Atena Vou mostrar os filhotes Como eu vou selecionar esses filhotes Então Vou começar aqui os trabalhos Peguei o Geri Para fazer a primeira demonstração para vocês A gente vai pegar Eu boto a coleira bem embaixo Aqui do pescoço dele O elo Sempre para o lado esquerdo Para o meu lado esquerdo E para o lado direito do dog Então A coleira sempre para o meu lado esquerdo E se você for fazer a comparação Se você for olhar para o lado do cachorro Para o lado direito do dog Então Está bem embaixo aqui do pescoço Ajustei Vou começar Você viu o Geri é um cachorro muito bem condicionado Já Já para na posição Está vendo? Dá para ver a angulação dele O Jarrete O Jarrete é isso aqui galera Esse ossinho aqui Vou fazer agora o círculo com ele Para vocês verem a movimentação Muito bem Vou fazer agora com a Atena Para vocês fazerem a comparação Vou pegar lá Depois a coleira Lado direito do dog O meu lado esquerdo Bem embaixo Colocando bem embaixo aqui a guia E aí vou agitar Vamos Atena Vamos aqui é a história do driver Vamos 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 Isso Atena Muito bem Atena Sempre estimulando Muito bom Atena Muito bem Então você vê galera Vou Volto E paro ela para o juiz avaliar A cadela muito bem condicionada também Tanto ela quanto o Geri Estão muito condicionadas São poucos os ajustes Você vê a linha de dorso dela A mãozinha Sempre pisando certinho Na ponta do casco E o Jarrete dela Muito bem posicionado Então Isso garota Muito bem Atena Então ó Ah garota Muito bem Você vê Como a tenda tem que ser mais trabalhada O tempo todo estimulando ela Encorajando Levantando O drive dela Você vê a diferença para o Geri O Geri gosta disso Vamos lá Vamos fazer o círculo Isso Vamos Isso Garota Galopou Vou fazer mais uma Boa menina Boa menina O dia do evento Dia 6 de abril Mas acho que dá assim Vamos Qual é a minha ideia Qual é a minha ideia É acostumar o cachorro Ele sabia que a comida está comigo Eu desperto o interesse dele em mim Então ele já sabe que a comida está comigo Então está todo interessado Aí garoto Então logicamente eu vou respeitar Ele ser uma criança Eu não vou querer com uma criança de 7 anos Que tem um comportamento de um adulto de 30, 40 Então ó Já veio aqui Vem e procurou Vou marcar com um clique E vou dar uma ração Muito bem garoto Já sabe Aqui tem que me seguir Então Nós vamos fazer o vai e vem Isso Não demoro muito a premiar ele Né Muito bem Qual é o meu objetivo Eu quero que ele suba na mesa de esteia E acostume com a guia Isso Boa garoto Ah garoto Que é a furbação Vem Normal Oh menino Vem Vem Ah garoto Muito bem Muito bem Vem apache Vem apache Vem Galera o apache é um trililax Primeiro nascido no Brasil Estou Quero aqui ó Aqui ó Ah garoto Bom Então daqui a pouco Ele começa a entender Que ele tem que subir na caixa Para ele ganhar comida É fácil Agora eu quero aqui ó Isso É isso galera Aí a gente começa a conseguir avaliar o cachorro A linha de dorso dele muito legal Tá fechando um jarretinho aqui Já arrumou Cachorro alegre Rabinho sempre balançando Isso é muito importante É um drive out Sinal de drive out Então estou bem satisfeito com esse dog Então estou bem satisfeito com esse dog Provavelmente é um dog É um grande candidato a ser nossos cães de pista Vamos fazer Vamos tentar botar a guia nele Isso causa desconforto Por ser um filhote Isso garoto Muito bem apache Isso menino Aê garoto Eu já ajudei Para entender Que ele tem que cair pé aqui Muito bem apache Muito bom meu garoto Muito bem Apache Apache Aqui ó Garoto bom Apache Já desceu Vamos dar uma volta Garoto bom Garoto bom Ah Menino bom Tem um drive bem legal Está muito interessado Isso é bom Galera ó Erro meu aqui ó Guia do lado errado Corrigir Não é que seja do lado errado Botei a A esfera Da guia Para o lado errado Então muito porcavo o dog Isso garoto Vamos 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 Aqui ó Baixa Baixa Isso Vamos Ah garoto bom Vamos Ah garoto Vamos abaixa Muito bem cara Muito bem cara Acostumando ó Dar os toquinhos ó Ele sentiu ó A guia no pescoço Ó ele extraia Quando eu puxo um pouco Isso Ó garoto volta Muito bem senhor Apache Beleza Vamos pegar o outro lá Tudo bem Garotinho bom Vamos levar na colher Ali Minha parça Galera esse é o Yankee Também estamos viando Ó Isso Ah menino Já está ligado em mim Ele vai sair de perto de mim E eu não vou atrás dele Ele vai perceber que a comida está comigo E ele volta Ó garoto Muito bem Então Eu nunca corro atrás do filhote Ele é sempre que o filhote vem atrás de mim Ó Isso Quer ver ó E brincando Eu estou fazendo os movimentos com ele Isso Muito bem Vem lá Vem lá Vem na caixa de estéreo Isso garoto Muito bom Você vê ó Cachorro seguro Já parou na caixa Descremendo Vem É São filhotes muito atentos Muito alegres Isso Arruma Arruma Isso 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 garoto Ó Vamos ver aqui A gente já consegue avaliar também Ó Deixa aí Isso Ah garoto Já estou chamando ele de yank Mas esse não é yank Esse aqui é o xeroki Muito filhote Isso Mais um Vem Ah Garoto Tupum Isso Pum Vamos ver ele na guia Como é que vai ficar Tupum 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 Isso garoto Ó Esse andar dele olhando pra cima é muito importante Muito legal Ó Olha Gostei muito Tupum 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 Ó Galera Vocês devem estar ouvindo um barulhinho aí É o clipe E toda vez que ele faz um movimento Ou olha pra algum lugar que eu quero Eu marco o ponto e premio ele Isso garoto Isso garoto Isso Eu não quero nada correto agora Eu só quero que ele acostume a subir na caixa Não vou exigir dele Vem Tem que ser tudo Tudo pro filhote tem que ser diversão Galera A partir do momento que você começa a exigir muito dele Eles perdem o prazer Perder o prazer Complica Aí ó Aí ó Naturalmente ele começa a entender a posição Olha que legal Ó Ó Ó Ó Garoto Bom Cara Vem Vou dar uns tranquinhos na guia Pra incomodar ele mesmo Isso Muito bem Muito bom Muito bom Vou prender ele lá Vou pegar o olho Galera Essa é a minha fêmea daninhada A Fantasy Ó Ela tem um drive muito alto também Gosto muito Menina boa Eita menina boa Hã Ah Aponto Fantasy Que menina boa Vem Aqui ó Vem Fantasy Ó Isso Isso Ah Garota boa Vem Ah Menina boa Vamos Fantasy Isso Isso Vem As vezes galera Ah Esse cachorro tá dando muito trabalho É difícil treinar É um cachorro muito elétrico Mas é isso que é bom É isso que eu quero Cachorro Molenga Cachorro muito fácil de lidar Não me interessa muito não Vem pro meu lado esquerdo Ah Garota Boa Que menina interessada Que menina boa Ó Lembrou que eu que tenho a comida Aê Garota Isso Aê Muito bem Fantasy Lembrando galera Que aqui O filhote ruim Aqui É o melhor Pra pista Porque a Atena É muito correta E pelo visto Ela passa Isso Para os filhotes Ah Garota inteligente Pai Vem Isso Muito bem Fantasy Isso Então se arruma Vai Isso Como é que muda Provavelmente no próximo tempo Quando eu soltar Já vão subir na caixa Aê Garota Arruma 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 Vem Aê Muito bem Muito bem Que garota Bonita Pai Vamos Aê Vamos ver com a guia É muito calor Já treinar rapidinho Esse noré Esse noré começa a sofrer Anto pra mim Quanto pra ele Isso Fantasy Isso Fantasy Cadê minha menina Ah Garota Boa Aê Muito bem Essa menina Vai dar trabalho Acho que vai substituir A mãe Nas pistas O que achou dela Tá bem Aê Muito bem Fantasy Muito bem Menina Que menina Mais bonita Vamos Vem com a jovem Irmão Vem 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 Tô de bola Pode fechar Então galera A ideia é alimentar eles debaixo da caixa de estouro aqui Eles não querem medo de barulho Ó Ou então olhada pra cima Estranho Mas eu tô achando pouco Tô achando fraco Vou aumentar eles Vou botar outro barulho Deixa eu mudar aqui junto Tá Travendo Eles ficam desconfiados e tal Mas ó Então já começa a observar aqui Tá com medo Mas vem com medo Pode filmar Acho que estão correndo também Quando correr assim Tá vendo Ó O doguinho que eu mais gostei na movimentação No stage É o que tá correndo do barulho É o Cherokee Vem Cherokee Não ó Isso é um trabalho de confiança A gente tem que trazer ele Isso é dessensibilizar Ó Ó Tá vendo galera O trabalho A pista Quando a gente ganha uma pista ou perde É o último momento do treino Aquilo lá As pessoas acham Que tem que levar teu cão pra lá E lá que é o É o começo de tudo Não Lá é o final Tá vendo Ele tá com medo Mas tá vindo Ó Daqui a pouco ele começa a associar barulho A comida A coisa boa Você vê que os outros aqui Já não tão nem aí Ficaram um pouco assustados no início Por que que eu faço isso? Ah no evento não tem raio No evento não tem raio Não tem essas coisas Mas tem locutor Falando alto Tem gente gritando em volta da pista Tem outros cachorros latinos Para os nossos cães Tá vendo ó Esses aqui já possivelmente Provavelmente não vão me dar problema Um barulho Um barulho Mas aqui O que eu tô mirando É o que mais tá sentindo Então vou focar nisso nele Todas as refeições dele De agora em diante Vão ser dadas Debaixo da caixa de som Até ele se acostumar com esse barulho Tá vendo ó Não é fácil Tudo dá trabalho Depois fala Ah o Marco ganha tudo Ah o Marco não O cara dá sorte Ah é tudo combinado Mas ninguém vê esse momento Tô todo suado Perdendo Perdendo não Ganhando toda minha manhã Aqui com eles Mas Eu quero resultado Mas tá bom Não tá ruim de tudo ele não Se ele tá vindo aqui Ele tá a menos de um metro Da caixa de som E o que eu vou fazer agora Para os outros dias A gente só vai aumentando o som Ó Tá comendo a minha mão O raio explodindo Ele tá comendo Já melhorou bastante Tá vindo É isso galera Vamos Trabalhando aos pouquinhos Vou mostrando pra você A evolução dos dogs Aqui ó Fantasy comendo Debaixo da caixa Tá comendo Mas tá vindo É isso Feliz é com o resultado Com a coragem dos bichos Tô com o drive bem alto A maioria Esse aqui já ganhou bastante confiança Da hora que começou o treino pra cá É isso É isso Trabalhando a coragem dos bichos Movimentação Ativa o sininho Compartilha com os amigos E vamos que vamos Tudê a coragem dos bichos Tudê a coragem dos bichos Tudê a coragem dos bichos Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri